Rapaziada, então eu vou ligar pro trem bala agora, fala que eu tô lá na casa dele pra gente gravar o vídeo que ele queria gravar, dos 16 anos morando sozinho, e vou falar que vou levar minha namorada, mano, vou ver a reação dele pra ver se ele deixa nós entrar lá, né, que a casa dele mora sozinho agora. Fala, meu lindão, como é que você tá? Tô bem, irmão, eu sei. Tranquilão? Tá bem, tá bem? Então, deixa eu falar, pode ir aí agora pra gravar aquele vídeo seu dos 16 anos morando sozinho? Mas eu ia abrir live agora, viado. Mentira! Não, mas não, mas é rapidinho, mano, os 10 minutos a gente já grava ele e é bom que vai pro seu canal e a retenção vai alta, tá ligado? Eu tô levando uma menina que eu tô namorando ela recentemente e o Galinha pra nós gravar aí, demorou? Galinha? E a menina? Você tá namorando? Tô, tô namorando, eu vou levar pra sequência aí, mano, é mó da hora, menina, bonita, hein? Deixa liberado a portaria aí pra nós entrar, é rapidinho, mano, valeu? Valeu, falou, tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Lousa, rapaziada, e hoje a gente vai fazer um vídeo trollagem, como vocês podem ver, a nova moradora aqui, a nova contratada aí, bonita, e hoje ela vai ser o quê? Gente, a gente tá namorando, tropinha. Mas já? Mas já ainda? Hoje a gente vai precisar da ajuda do Galinha pra gente trollar o Trembala, como é que vai ser? Eu vou me ligar pra ele, porque ele tava querendo fazer um vídeo pra conhecer o apartamento dele, 16 anos morando sozinho, a gente vai chegar lá na casa dele, eu vou apresentar ela como minha namorada, que ele não conheceu ela ainda, e aí a gente vai fazer ela dar em cima dele, rapaziada, pra ver se o Trembala realmente é meu amigo, pelo aquele jeito bobão dele, vai falar nananana, o Nezão não, o Nezão não, rapaziada, e o Galinha vai ficar em cima da cabeça dele, falando, não fica, mano, tal. Esses tempos aí, quero ver só a reação do Trembala, rapaziada, então bora pro vídeo, tamo junto é nóis. Eu tô com a raiva do Neymar, eu não digo vocês disso aí, mano. Tirado do meu jogo, família, do meu jogo do Neymar, mano, que raiva, mano. Vê de onde? Rio de Janeiro, Niterói. Verdade. Dei minha carteira, dei a conta. A só o TF, já era, e a coisa tava furada, tá? Tá furada, não tinha dinheiro nenhum, cara. Rapaziada, a gente já tá subindo aqui no elevador, a gente vai chegar na casa dele, e o propósito do vídeo vai ser o quê? A gente conhecer a casa dele, então ele vai apresentar a casa dele. Sabia, não? Vou falar rápido antes que chegue no 12º andar. Ele vai mostrar tudo e depois a gente vai fingir que parou de gravar, colocar as câmeras escondidas, a Clara tá com essa câmera. E aí vai ser onde a Clara vai começar a dar em cima dele e tal. Estamos chegando, estamos chegando já, rapaziada, então é isso, bora, bora. Vamos entrar gravando já. Quero ver só a cara da irmã dele e a tua cara. Eu falei que eu tava namorando com ele. Eu falei que tava fazendo assim, né, mano? Pô, que pegadinha boa, eu queria que fosse verdade, mano. Eu também. Fala, meu pitch, ó, já tamo gravando pra nós conhecer só o apartamento. Oxi, já assim já chega. Claro, não, se tiver mulher, esconde, se tiver um tem mulher aí, mano. Não, não tem, não. Aham, sim. Pode entrar. Certeza? E o homem, tem? E o homem tá lá, mano. Mano, tá ligando? Você quer a Clara, meu irmão? Namorada, mano. Oi. Namorada mais ou menos, que a gente não... Tudo bem, amiga? Então fica... Caraca, quem diria, papai? Namorada. O pai zica, filho. O pai zão pega as gatas, mano. Ah, é? Tá ligado, né, metropa? Quer saber como pegar as mulheres dessa? Rata pra cima, louca a casa. Então mostra a sua casa pra nós, mano. Mostra a sua galinha aí, o galinha que vai conhecer. Mostra a galera aí. Eu nunca vi, mas aqui tem uma banana, mano. Metis! É, velho, mano. Caraca, vai, galera. E essa mesa aí? He, boy. Pra você. É, mano, é um sonho realizado morar num lugar desse aqui, mano. É, mano. 16 anos, é da hora. É, mano, é massa. Massa ter... Morar sozinho assim, tranquilo. É, mano, é massa. Você já tá fazendo as namoradinhas aqui já, mano? Não. De novo, mano. Só as lives no YouTube, por exemplo. É isso. Aqui é que nem chocolate. Você quer chocolate? Alguém aí? Rapaz. Eu aceito, hein? Você quer? Qual que você quer? Qualquer um. Ai, papai. Pega um aí pra ela também. Vai, vai. Ah, não tá vendo amanhã, moça? Aqui que eu vou abrir. Eu já vi. Posso abrir, mano? Pode. Você não conseguiu, vou passar vergonha, mano? Ah, tá cheio. Olha, filma a geladeira desse homem pra minha hora. Acho que é de danete, mano. Porque choram as coisas. Mano, olha o tanto de coisa, mano. Mano, esse apartamento da hora, mano. Vamos lá, mano. Parabéns. Fico muito feliz por você. Ele vem nos armários. Da hora. Notelinha. Como? Você sabe que isso aqui é caro, né, mano? Sim, ó. E esses móveis aqui, já viram apartamento ou você comprou? Aham, já. Já tem aqui. E tudo, né, mano? Se for embora, você leva nada. Já é. Não tem a nossa zona boa. Mostra o quarto pra nós aí. Olha aí, olha o tamanho dessa cama, rapaziada. Olha o tamanho desse aqui, mano. Dá pra todo mundo. Muito bom, gente. Na minha época, se minha família tivesse uma cama dessa, dormiria todo mundo junto, mano. Caramba, mano. Mas se você pensava bem, dá pra reunir todo mundo dormir, mano. Solequinha, dá boa? Bora, bora, bora. Essa mochila aqui da Garena, mas faz analisado. Caralho. O menino é influenciador, ele é influenciador. Olha. Você da Garena, o que que vem aqui? Eu vou mostrar pra vocês aí, rapaziada. O que que é esse homem que é o da Garena aí? Rapaz, você tá batendo ninguém, entrambar. Foi? Isso aqui é pra você bater, né? Bora, cai no palo. Sai fora. Coloquei a luva aí pra Ana Verde, como é que fica? É duro aqui só o cão, viado, essa luva, velho. Mas tem que ser, pô. Isso aí, ó. 10 raze, o que que é? Aonde? Aí, ó. 10 raze? O que significa? 10 ovos. Não. Alguém sabe? Vocês sabem, mano? Sua família, assim, é tudo ligar ao normal? Sua mãe não liga, se eu morar sozinho? Minha mãe não ligar? Não, não liga. Quer um chocolate? Não quer não, muito obrigado. Não, não diga. Muito obrigado. Rapaziada, vamos ver o closet do menino, mano. Tem roupa minha, mas você não leva nada. Não é mal, o assunto tá comigo também, então tá de boa. Olha aí, rapaz. Verdade, esse casaco é doido, hein, mano? Não, é meu. Esse casaco é barato, né? É, mas é meu. Doido? Olha aí, cara. Coloca o aí, claro. Esse daí era do... Dele. Foi bonito. Eu tentei... Fala a verdade pra você, a mulher bonita que eu achei, nunca mais uma mulher dessa. Oi? Eu não acho nunca mais uma mulher linda dessa. Finalmente, né, viado? Você é namorado, né, viado? Tá na hora já, mano. É doido, tá? Não, mas... Esse aqui é meu, mano. Não, a mulher desse tá estranha, você não acha não, galinha? Por quê? Ele não fica muito perto, assim, junto? É, tá passada. Tá mostrando de você, né, mano? Tô gravando o vídeo pro canal. É doido, vou mostrar pra você. Tá certo. Acho que é isso, então. Vamos conhecer o banheiro agora. Veste esse aqui, você também? Eu tive uma parte do vídeo, mano, que eu achei conhecendo só... Ah, o banheiro. O banheiro, tá limpo lá o banheiro, mano? Tá. Não. Abaixou a tampa do vaso, a mesma coisa que eu vi foi abaixar tudo, mano. Posso abrir, mano? Pode, fica à vontade, já. Posso, mano? Pode. Se tiver limpo, eu vou tomar um pouco, mano. Nossa, mano. Corote azul de Blue Ice, mano. Hã? Corote de Blue Ice. Que isso? Você não sabe o que é corote, né, mano? Hã? Rapaz, escova. Mano, da hora a casa. Acho que é isso, então, rapaziada. Vocês que conheceram o tour da casa aí do Trembala, quer dar um agradecimento, mano, pra galera? Porque, tipo, assim, tudo que você conquistou hoje foi através da galera que te assiste, da galera da Luz Grande, da galera do seu público, tá ligado? Então, acho que nada disso aqui seria possível se a galera que tá do outro lado e não deixasse o like, não compartilhasse o vídeo, não seguisse nas redes sociais. Então, acho que é uma coisa muito importante, porque o menino tem 16 anos, já conquistou o espaço dele. Quantas crianças tem no cenário aí sonhando em ter uma coisa dessa, ou chegar perto disso aqui. Eu acho que, tipo assim, a gente só cai na real quando a gente tá vivendo isso aqui, entendeu? Porque, pô, fala a verdade, se você olhasse pra você uns dois anos atrás, uns três anos atrás, você nem imaginaria que você tá ali num lugar desse, mano. É a verdade, mano. É a mesma coisa eu também. É o seu sonho, tá ligado? Então, tipo assim, muita rapaziada que tá no cenário ultimamente, tipo assim, também sonha a rapaziada em, tipo, crescer, jogando Free Fire. E, mano, o que eu tenho pra falar pra você, eu não desisto do seu... Galera, deixa o like aqui pra eu apagar o relógio do cara, que eu acho que eu quebrei. Relógio de ouro, mano? Oi? Não pode mostrar de relógio de ouro, não, mano. Não pode, velho. Não, tô falando com a galera aí, mano. Agradece, mano. Você não pode falar, mano. Agora você custa toda a minha hora, filha da mãe. É que eu acho que é isso, mano. Agradecer a vocês também, agradecer por ele, agradecer por tudo. E é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Tamo junto. E um recado que ele dá e eu dou é não parar de sonhar, porque às vezes pode ser você sendo um vizinho dele morando do lado aqui do Trembala e pegando as namoradas dele, mano. Deixa o like. Que namorada. Rapaziada, o Trembala já tá com o Galinha. O Galinha tá entretendo ele lá. Aqui no prédio tem um mercadinho lá embaixo, eu vou falar que eu quero comprar um negócio, que ele vai lá me ajudar na máquina. E os meninos vão posicionar as câmeras. E aí que a Clara vai começar a dar em cima dele de verdade mesmo. Lógico, com respeito, né, rapaziada. Só pra ver a reação dele, que ele é todo bobão com mulher. Assim, eu acho que vai ser muito engraçado. Vamos ver se o Trembala realmente não vai me tadaricar, vai ser meu amigo. Ou, né, vai ser um jogador de free-fire normal, que é um gado, rapaziada. Então, bora. Bora que bora, minha tropa. Acho que o Trembala vai querer pegar minha mãe. Então, rapaziada, Inizão já levou o Trembala ali lá pra dar uma despistada nele. Agora a gente vai estar posicionando o celular e as câmeras aqui escondidas fechou. Agora que você começa, meu filho, ó. Esse é o momento, Clarinha. Eu tô no calo da miséria, cara, derrobo livre. Calou, velho? Demais. Eu vou pegar o ar, me dá o ar. Ó, pegar o ar. Pegar o ar, porque tá quente, né? Hum! Você vai achar não? Você vai cagar na... Já vai cagar na... Oxe, tem que cagar na casa, vai, né, não? Tá barato, senhor, hein? Aí, ô, que foda, velho. Hum! É, é. Cara, ele tá sentindo que nem ligou, velho. Eu sei. Vem. Eu falo mesmo. Vixei, toma o pitch. Aí tem meu pique, né, gente? Como é que eu liguei pra essa aqui? Oi? Ah, eu liguei. Obrigado, amigo. Hum, como é que você viu, Elisão? Que isso? Oi? Como é que você viu, Elisão? Hum. O que é que eu sentindo? Pera, me pego. Por que ele me falou que você tava lá na mara, né? Sei, tem computador, né, gente? Eu peguei, ó. Eu não tava me olhando ainda, sabe? Ah, não. Tipo assim. Quase. Namora, cara, que massa, né? Eu acho que ele não gosta de namorado. Eita, pô. É, é verdade. É, é um meu amigo, né, mano? Ele é legal, né, mano? É, ele é comigo também. Ele é amigo, amigo. Não, ele é seu namorado. Eu quero outro namorado. Não me olhando, mano. Ih, você quer uma bola que tem várias? É uma coisa que eu não consigo fazer. Com o que eu não consigo fazer cagada, sei lá, mano. Eu não consigo, mano. Tá vendo? Como que não vai perder isso? Não. Fala o seguinte. É muito doloroso, mano. Erosão. Mano, é sério, né? Você pode ser igual, mano. Não. Você é com o tempo, com o tempo, com o tempo. Faz uma semana. Faz uma semana. Você vai ficar com o segundo ano. Mano, deixa eu me arrepender aqui, que me deu em cara. Pra quê? Ah, eu não, mano. Pegar lá, vai lá. Pega aqui, né? Pra gente comer. Pegar lá. Com a banana? Pegar lá. Ou faça a boa. Faça a boa. Nossa. Você, você conseguiu tirar aquela bolsa daquele bolsa? Você pode pegar a vontade lá. Mano, não. Para o teu vídeo. Suave? Tá bom, velho? Tá bom, velho. Pega aí pra galera, mano. Com a banana, vem muito, mano. Mas pega o óbvio que é legal. Oi? Com o óbvio. Mas tem barba ali, mano. Mas cara que você não tem barba. Doer? Sim, cara. Mas eu vou. Não é conversa. Não é conversa. Não é conversa na vida, viu? Oi, doido. Como é, mano? Você é meu Tinder, gato, né, mano? Stonehenge, cara. Gato de mala, muito bonita, mano. Bonita mesmo, né? Maravilha. Tô gostando dela, mano. Eu também. É, tudo é grato, né? Ela me encanta. Aprender comigo mesmo, né, meu irmão. Sem gratar, né, mano? Isso é gente boa pra caralho, mano. Mas não é mal, assim. É da hora. Ela é meio estranha, velho. Ela não fica pegando o seu braço, essas coisas. Ah, foi com a minha intimidade, né, mano? Mas ela gosta de ficar pegando as pessoas. É uma brincadeira dela. Pessoa simpática, elas zoaram. Ah, é de boa. De boa, mas relaxa. O que foi? Tá achando alguma coisa estranha? Hum. De boa? Hum, mas de boa. Coloca a... A toalha pra ela. Tem tudo no banheiro lá pra ela, né? Vamos ver se não precisa de alguma coisa. Vai lá. Ô, não me ganhou alguma coisa? Não. Banquíria, me ajuda, Viada. A mulher que eu organizo um tanto aqui, eu acho que você já deve ter visto ela. Ela está dando isso mais limite, tá ligado? Ela está pedindo pra ficar comigo. E você sabe, Viada, não me vai fazer isso. É uma canizão. O que você acha que eu posso fazer, Viada? Como é que eu saio dessa situação, Viada? Me ajuda aí, não vai para o projeto. Desisti do banho. Queria muito te dar um beijo antes, mano. Como é que é, rapaz? Não, meu irmão. De verdade. Não. Só um beijo. Não, mano. Nossa, mas olha a sua boca, muito linda. Verdade. Só um beijo. Não, não. Oi, Elisão. Só um beijo. Elisão. Ai, Jesus. Elisão. Não, mano. Eu estou fora, mano. Eu estou louco. O que foi, mano? Eu estou falando ali em cima de mim que querendo me beijar, Viada. Eu estou louco, mano. Não beijar, está doido? A minha mulher, mano. É, ele meio... Mano, me chamou para apresentar o carrinho aqui, ó. Faz isso comigo, senãozinho. Não, não, Viado. Não, não. Para de mentir, mano. Você estava querendo ficar comigo aqui agora. Você estava querendo ficar comigo? Eu? Você estava me beijar? Eu ia tentar me beijar as mulheres dos outros, mano. Você é só uma amiga. Não, não, não. Ela faz conversar comigo, mano. Fala que gostou dela também. Por isso que você falou que ela gostou dela, então, é? Não, Viada. É você com 16 anos, velho, que está lá ali que ela gostou. Você acha que vai fazer isso, hein? Pode falar, assume. Qual o assunto? Não, mano. Não, amanhã vai mentir, Viada. Pra mim, eu vou mentir. Que eu vou reconhecer. Não, mãe. O pior, mano, que eu estava lá na sala, lá e o Willis conversando, cara. Já terminou. Está vendo? Pior que foi mesmo, cara. Eu até tinha ouvido o vídeo da ajuda, cara. Você não viu ela passar a mão em mim, não. Até fazer com você, ó. Para, você passou a ajuda nele. Você passou a mão em mim. Ele fez a mão em mim. Você sabe, você falou, mano. Ele deixou para tomar banho. Você vai preso, Viada. Você vai precisar ter descendido na sala da academia. E vai todo quebrado, porque eu bato com você, você deve ser na minha mulher, mano. Não, Viada. Eu jamais ia fazer isso que você já... Juro pro senhor. Você vai acreditar nela, ela que chegou agora. Ah, fica quieto. Ela, ela... Viada, onde você conheceu essa menina, Nisson? Essa é? Vamos embora. Vamos embora. Deixa eu ver. Oi. Olá, meu Deus. Eu estou no shopping, cara. Eu já estava com a raiva dessa mulher que eu estou... Conta pra ele aí, rapaziada, o que aconteceu. Então, eu sou moradora nova da casa, influenciadora nova. Ah, você já vai embora. Sabe o que foi ideia? Do galinha. É o quê? Galinha. Do galinha teve a ideia. Nunca vi isso na minha vida, chato. Você é blast fêmea. Quem achou o menorzinho aí, tá insano. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal, compartilha e comenta mais trollagem que vocês querem aqui. E quem acha que o trem vale é talarico, pode flodar aí. Trem talarico do caralho. É doido, mano. Calma aí, rapaziada. Quem gostou, rapaziada, já deixa aquele likezão e compartilha pra geral aí. Olha aquele salve do André em Bala. Eu não quero ver isso, meu Deus. Caramba, eu não sei, eu estava no ônibus aí, caramba. Estava no ônibus, mano. Você vai descascar umas 10 hoje, mano. Ah, 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 ah.